Agora a gente fala do forte calor que atinge grande parte do Brasil. E aqui em Valadares as temperaturas estão altíssimas e inclusive trazendo risco para a saúde. Vou até pedir aqui a nossa repórter Alessandra Garcia para atualizar essas informações para a gente. Alessandra, está um calorão. Tomás, a sensação térmica e o calor estão realmente lá nas alturas. Essa sensação de abafamento está muito forte. E Governador Valadares, que é uma cidade já conhecida pelas altas temperaturas, registrou hoje, segunda-feira, pela segunda vez consecutiva, a maior temperatura do ano. Passou dos 40 graus. E a nossa equipe vai te contar agora que a previsão é de piorar tanto a temperatura quanto os riscos para a saúde. Acompanhe conosco. Governador Valadares, a maior cidade do leste mineiro, registrou hoje a temperatura mais alta do ano, 40,2 graus. E a sensação térmica foi ainda maior, de 42 graus. O calorão se mantém desde ontem, quando a cidade registrou a mesma temperatura. Foram os dois dias mais quentes de 2023 e o restante da semana deve ser ainda pior. A previsão é que as temperaturas cheguem aqui em Governador Valadares aos 41 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou o município em situação de alerta laranja, com prejuízos graves à saúde, o que tem deixado muita gente preocupada. É difícil ficar aí só esperando refrescar, porque aqui em Valadares não refresca, não. Eu fico dentro de casa com o ar-condicionado ligado e com o ventilador, os dois. Eu vou sair do ar-condicionado, entro no carro com o ar-condicionado e vou para a academia treinar com o ar-condicionado. Aí dá para livrar, dá para equilibrar o calor. A melhor forma de correr é indo para o parque municipal, ficar em contato com a natureza, né? Receber assim, ficar debaixo de árvore, é a melhor coisa e se hidratar muito. É, a coisa não anda muito boa não. Você viu o passarinho ali, está caçando um recurso para poder se livrar desse calorão danado aí, ó. Beba bastante água e procure sempre estar bem hidratado.